E amanhã tem campeonato de patins em São José e não é que a Fabiane Paz encarou a brincadeira? Vamos ver! Essa pista em São José é considerada pelos praticantes do Patins Street uma das melhores do país. Ela vai ser palco para dezenas de feras da modalidade. Representantes dos três estados do sul vão participar de um campeonato profissional. O que está em jogo aqui são as dificuldades das manobras, o grau técnico, a perfeição com que elas são executadas. Então a galera vai aí montar suas linhas, suas sequências de manobras e os juízes vão avaliar. O Gol Roller Blading Contest vai ter quatro categorias para amadores e profissionais. Dá para se inscrever na hora. As competições são uma forma de fortalecer o esporte, que ainda busca reconhecimento olímpico. O Patins Street é praticado no Brasil desde os anos 90. Para se ter uma ideia do quanto o esporte cresceu em Santa Catarina, mais ou menos 10 anos eram só 200 atletas registrados na federação. Hoje são mais de 2 mil. E para contar um pouquinho das técnicas desse esporte, um veterano, o Alexandre, pratica há 21 anos. O próprio Patins já é diferente daquele que a gente conhece, né? Isso, esse é um Patins em linha, são quatro rodas numa base reta. Ele tem mais espaços de plástico para encaixar nos corrimões. O nível de dificuldade aumenta conforme as manobras que o atleta consegue fazer. Aí o desafio é colocar na pista outros detalhes importantes, como estilo, repertório, uso da pista. Com treino constante, dá para chegar no nível de competição a partir de 5 anos de prática. Para mostrar que nem só de profissionais essa pista tem espaço, olha só, vou encarar uma primeira aula aqui, uma instrução de Street. O principal é entender o que o Patins responde a cada movimento. Deixa eu te ajudar aí fazendo a curva aqui, isso. Patinar você está sempre com o peso em cima de um pé só, peso no pé direito, peso no pé esquerdo. Isso, continua dando essa passada. Isso. Quando você sentiu que acelerou, para de patinar, flexiona o joelho, relaxa os músculos para lembrar que você está à vontade. Se cair não tem problema. Não, faz parte do jogo. Se cair o ideal é para frente no Patins, nunca para trás. Para quem quiser aprender, tem aulas de graça na capital e em São José. Projeto Rolera Aula, que acontece aos domingos e nas quartas-feiras. Domingo de manhã na Beira-Mar Norte, das 8 da manhã às 11. E aqui na Beira-Mar de São José, toda quarta-feira das 19 às 21.